eu vou cortar essa parte aqui ó essa parte toda aqui ó eu vou tirar três centímetros né ficar três centímetros menor o portão porque tá danificado aqui eu vou cortar e depois só dar outra parte nova E aí lá e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu vou fazer essa solda beleza fazer essa solda aqui para vocês verem aqui galera conferindo aqui tá certinho com o portão então vamos fazer a solda é só uma posição que dê para vocês só dá assim para vocês verem aí e agora vamos para vocês lá Beleza então galera agora vamos fazer a solda dessa do da pecinha que tá segurando o gonz aqui ó e galera normalmente quando eu vou fazer sistema aqui eu pego uma barrinha chata três quartos né pode ser três quatro cinco oitavos e faça esse elezinho aqui mas como ela já tava feita né não precisou né só só de a peça Zinha para substituir então vou soldar aqui galera ó é mais ou menos nessa inclinação para poder abrir um pouquinho se eu deixar reto aqui ele não vai abrir todo então vou deixar uma brechinha aqui assim ó eu puder fazer a solda aqui galera tá pronto tem que dar uma reforçada aqui mas tem que baixar um uma peragem essa operagem aqui vai abrir um buraco do metal não desse lado de casa não tá reforçada ela tá reforçada só aqui então eu vou reforçar baixado tanto por cima como aqui por baixo então essa parte aqui tá pronto eu vou só fazer a mesma coisa do outro lado ali né e vou tá mostrando a vocês como é que eu como é que ficou beleza por vir não ficar muito comprido tá bom então valeu pessoal se você tá gostando da dica aí ó deixa seu comentário aí curte e compartilha isso aqui pessoal é só uma dica para quem tá aprendendo aí que é fazer um conceito na sua casa um portão como esse aqui ó esse portão aqui provavelmente ia para o lixo né ou se a pessoa ia jogar no lixo mas quando eu terminar essa reforma nele aqui ele vai ficar como novo ele tá assim um pouco descascado da tinta então vai se removendo um pouco dessa tinta aqui para poder pintar novamente beleza não vou mostrar vocês pintado aqui porque ele vai ser levado lá colocar onde vai ser colocado e vai ser pintado lá então vou mostrar só vou passar só um aparelhamento zinho aqui mais ou menos para vocês verem como é que ficar não tem como mostrar pintado porque não vai ser o que eu vou pintar beleza eu fiquei responsável fazer a reforma e fazer a entrega então quase terminando falta troca disso ali eu vou fazer um batedor para fazer para que ela para aquele ferrou ele pessoal já tem um ferrou no lugar então só precisa de solta um batedor vou fazer e mostrar para vocês tá bom então valeu aí pessoal vou mostrar aqui de perto aqui ó tá vendo ó como ficou aqui ó e não tem alguns cantos que ficou uma brecha zinho eu passo massa plástica em que passa pelo né tá errado não pode passar também pelo é bom só que eu prefiro a massa plástica porque ela não é resistente tá vendo a brecha ficou ali ó então eu vou tá passando a massa zinho plástica aí tive que só dar aqui esses cá que soltou ó tão bem antigo mesmo portão desse aqui é uns 700 é um bom tá para mim fazer aqui ó vou passar uma massa aí para tampar aí ó porque aí você vai tomar um buraco não tem como tampar vou só dar uma droga disso aqui ó empenou aí coloquei uma solda vou ter que passar a massa para igualar ó igual igual com certeza de carga com um buraco aqui ó então assim se fosse me trocar a peça nova era melhor fazer outro né então tô só reformando então não tiver um buraco eu vou tá passando massa plástica né igual os colegas aí que faz acabamento de carro faz né passar massa plástica lixar né passar um sprayzinho depois pintar eu fiz uma emenda aqui ó nem parece tem uma emenda aqui hein né ele quis que eu aproveitasse o método que ele tinha tampei aqui ainda vou passar fazer um acabamentozinho também tampei com soda vou passar massazinho para desfassar é isso aí então do lixo ao luxo né e aí e aí e aí e aí e aí